A Boca Livre não livra ninguém Voltamos com o Boca Livre, gravando no Templo da Cidadania. Vamos conversar com o Tiago Ribeirri, da Citroën Independence, a nossa distribuidora Citroën, aqui na região de Ribeirão Preto. Tiago, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Como é que você está, senhor? Quanto tempo? E não venha me dizer que eu estava viajando, não, como o Cachaça fica mentindo aqui nesse programa, encontrando o Cachaça na rua, falando Eu vi o Odônia no Boca Livre, que isso parece que ele só viaja? Não, isso eu estou entrando em... Está se cuidando. Estou me cuidando, estou me cuidando. Chegando nos 50 anos, a gente tem que tomar uma atitude, nem que seja perder peso. Tiago, conta pra mim, como é que está aí a Citroën aqui na região? Eu sei que avançou, chegou o C5, C3 já tinha chegado, os carros... Não, não, vários lançamentos chegando, a gente está... Eu estou indo para um lançamento agora na Argentina, um carro novo. O que que é? Vocês podem falar, não? Porque ele vem aqui e fala assim, eu não posso falar, eu não posso falar. Não, deve chegar agora, meados agora de setembro, o carro já está aqui. Ah, é? O carro deve fazer, deve fazer uma grande campanha publicitária, esse carro deve, vai ter 20% do segmento. O brasileiro adora sedã, ele não gosta de ser de hatch, mas ele gosta de sedã. Então é um carro pra... Pra brigar. Vem com motor BMW, um câmbio totalmente novo, de seis marchas, então é um carro pra revolucionar o setor, o segmento. Bom, e a Citroën já está avançando em uma série de coisas, né? O C3... Não, o C3, não, no segmento realmente ele vai muito bem. E agora com aquele teto... É, o teto panorâmico, bem legal, né? Não, super, é moderno, é o único da categoria, então é... A gente está indo muito bem, sim. O Brasil precisa dar uma... Olha lá, lá vem ele, lá vai ele querer falar de política. É política que nós vamos falar ou é economia? Não, não, vamos falar um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Então vamos lá. O que o Brasil precisa melhorar, Tiagão, na sua opinião? Não, a gente... Deu fôlego, aliás, acabei de ver... O governo agora teve um fôlego com essa... Não, não, as notícias boas, eu vi que a Bolsa hoje subiu 3,5%, 4%. Não, e a inflação, essa respirada aí... Não, então, isso eu vi até num gerente de banco hoje, nossa, a inflação... Voltou para a meta. Parou de subir... Voltou para a meta. Então significa que a Selic, então, vai parar de subir, então eles ficaram felizes e mais animados. Na área de venda de veículos, como é que está o... Então, você vai falar assim, o mês de julho foi o oitavo, o nono melhor mês da história. Então significa que foram emplacados quase 330 mil cabos. É excepcional, marca excepcional. É excepcional, então não tá tão frio. É, então... Porque às vezes você olha os analistas, o mundo, o Brasil dos analistas é pior do que o Brasil real, não é, não? Ah, eu também acho, eles estão desenhando alguma coisa meio... A gente adora catástrofe. Não sei se a Dilma combinou com a imprensa ou não, mas eu acho que a imprensa está fazendo um pouco a caveira dela, apesar de todas as manifestações e tal. Será que é para colocar o bode na sala e depois falar assim, ó, não era tão assim? Não, na verdade, nós estamos esperando um período perigoso, um ano antes de eleição. Aparecendo nos Estados Unidos com essa história, espionou todo mundo, agora disse, não, olha lá, espionei, mas lá, ó, estamos querendo fazer um atentado. Ninguém viu esse atentado. É, não, tá meio assim... Tá no alerta máximo. É, no alerta máximo, mas não aconteceu nada. Perceptou algumas ligações aí. É, e eles fecharam as embaixadas no domingo, eu nunca vi. Embaixada abre no domingo? Nunca vi. Só uma graça. As empresas de segurança também dão fatura. Não, mas tem muita coisa ainda para melhorar, né? Eu acho que... Não, eu acho que... É, na verdade, nós estamos entrando num período meio de, vamos falar, um ano antes da eleição, então as peças começam a se mover no tabuleiro ali. Então, vamos falar assim, política, economia... A economia é muito, vamos falar assim, eu acho que nós vamos entrar num período muito bom agora, que tem muitos interesses eleitorais, assim, e a economia vai decidir a eleição. Então, tudo caminha para o Brasil ter um... A impressão que me dá, isso é mais ou menos, essa é uma visão de quem está olhando de fora, né? Mas a impressão que me dá é que o Brasil atingiu, vamos falar, uma mínima histórica agora de confiança, de notícias ruins e tal, que agora nós vamos partir para um crescimento natural e tudo, tudo indica... Você acha que vai ajudar a Dilma, isso? Tudo indica que vai ajudar o status quo, vamos falar assim, né? É que se a economia vai bem, o governo se reelege. É, eu acho que a chance é pequena e mesmo porque, vou falar, olhando as alternativas políticas, assim, a gente não está enxergando nada, assim, que vem ameaçar, assim. Isso é o que a gente enxerga nesse momento. E fora que o grande opositor vai passar um período turbulento aí com essa questão do metrô, né? O PSDB... Não, e a gente está olhando, vamos falar assim, a gente está olhando, vamos falar, o segundo semestre, se você pegar as projeções econométricas, as análises históricas, assim, todo o segundo semestre é muito melhor que o primeiro, vamos falar assim. Então, e a Dilma agora é a hora de, vamos falar, as verbas agora de PAC, de... Começam a ser liberadas. Os projetos, os grandes projetos. E como o primeiro semestre foi ruim, aí a comparação do segundo com o primeiro... Então, a gente... Eu estava olhando hoje, se a gente pegar o período de crescimento do Brasil de 2006 a 2010, o Brasil teve um crescimento em torno de 4,5 em média, no PIB. Se você pegar, assim, 2011, 2012, ele já caiu na faixa de 2. Você vai falar assim, ah, putz, o Lula pegou um período muito bom, sei lá, pegou um... Pegou um período muito bom externamente. A gente teve essa crise da Europa agora, a crise americana. Mas eu acho que a Dilma agora, ela projetando um crescimento nesse um ano e meio que falta para ela aí, o Brasil vai passar por uns 2,5, 3 de crescimento que, se você for ver, o Brasil passou com... passou ileso numa... Bom, segundo todos os historiadores falaram, a crise do capitalismo que teve agora foi a pior crise dos últimos... Não, é... Quem vai para a Europa está vendo isso daí, que não dá fácil. Então, realmente, eu acho que nós passamos... Apesar de não termos evoluído de novo aquele discurso que, ah, o que nós fizemos de reformas e tal, esperar, nós ficamos um pouco parados, mas... Não, ainda tem coisa, tem dever de casa que nós não fizemos. Essa questão trabalhista no Brasil é complicada, eleitoral... Sim, questão fiscal... A questão fiscal, essa briga no parlamento é insolúvel, né? Essa voracidade da... Porque todos os estados querem manter a sua independência e você não consegue construir uma proposta que seja palatável no Congresso Nacional. E agora, perto da eleição, é impossível. Não, é... Não, mas... Calma. Calma. O Brasil está caminhando bem. Eu acho que... Eu acho que as projeções são boas. Eu acho que o pior já passou, é isso que é, a questão é essa. Agora nós vamos passar... Não, em período eleitoral eles vão estar mais atentos. Ah, sim, sem dúvida. Para não deixar passar. Sem dúvida. E me diga uma coisa, do ponto de vista da inflação, você acha que a... Não, eu acho que, tipo assim, acabou, saiu um índice agora que a inflação está cedendo bem. Lógico que o nível de atividade diminuindo se ajuda muito a diminuir essa voracidade da inflação. E o governo está atento com o negócio do câmbio. O câmbio, eu acho que está, basicamente, está controlado. As previsões são em torno de 2,25 a 2,35. Então, acho que, próximo ano, isso aí não deve mudar muita coisa. Isso é bom para as exportações. Acho que mantém o Brasil com uma competitividade boa. Os dados da China que saíram hoje foram muito animadores. A Bovispa cresceu 4%, quase 4% hoje. A Europa, com base nos dados da China, na balança comercial da China, também ajudou mais animada. Os Estados Unidos também. Isso significa que o mercado tende a se acalmar agora. Isso acalmando, acho que as coisas vão caminhando bem. Os Estados Unidos também se alinhando. Vai bem? Acho que o ano que vem também nós temos Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, acho que mais um... Acho que o ano que vem vai passar rápido. Com a eleição, Copa do Mundo, acho que vai passar rápido. E começar um novo. Quem sabe começando quatro anos novos, algumas coisas importantes e reformas necessárias de fundo possam ser iniciadas. Porque mudança agora... Eu estava vendo, eu estava olhando, acho que o Mantega está participando. o Mantega vai apresentar para a China e para outros países que queiram investir no Brasil nos grandes projetos estruturais. Então, acho que o governo está preparando um pacote grande de incentivo para quem quiser investir nesses gargalos que nós temos aí de porto, de estrada, de rodovia. Acho que vai ser importante isso para o Brasil também. Nesse momento, acho que vai ser muito importante. Isso vai ajudar muito agora, cara. Isso para aliviar essas questões ajuda bastante. Ok, meu senhor. E de política, o que você acha que vai dar? Vai dar Dilma? Você está dilmista demais para o meu gosto. Eu acho que, vamos falar assim, o PMDB está vendo para que lado ele vai cair, mas a tendência é ficar meio junto com a Dilma. Faz rebeldia para ganhar um pouco mais de ministério. É, mesmo porque a gente vai falar assim, quem é, a gente tem figuras no PSDB que são, mas a gente, realmente, é o que você falou, é, a gente não está enxergando um grande adversário para a Dilma. A Aécio, o Aécio Neves. Eu acho que o Lula ainda não bateu a mão na mesa, a hora que ele bater a mão na mesa, ele é o cara que vai decidir. Então, ele está vendo a hora que ele vai entrar. Você acha que tem a chance dele voltar a ser candidato e a Dilma não sair? Eu gostei da declaração da Dilma, acho que ela foi muito honesta. Ele nunca saiu. É, acho que ela foi honesta até demais. Mas, é, eu acho que ele ainda não entrou no jogo. Vamos falar, na corrida aí. Mas, na hora que ele entrar, acho que ele define a eleição. Tem ainda cacife para isso. Ah, tem, ainda tem. E aqui em São Paulo, você acha que a hegemonia do PSDB no governo do Estado continua? Tem um... Aí, eu acho que depende também, de novo, do Lula, eu acho que o... Ele já elegeu vários postes. A Dilma, né? Não. O Haddad... Você acha que o Padilha vai ser eleito pelo Lula? Não, então, acho que o Padilha está uma figura forte. Acho também, parece que o... Eu gostei da declaração da Haddad, você viu ele falando assim? De poste em poste, o Lula vai iluminando o Brasil. O Haddad assumiu essa fala. Você viu ele falando isso? Ele assumiu a posição de poste. De poste em poste, o Lula está iluminando o Brasil. A Dilma, ele... Você acha que o Padilha vai? Eu acho que o Padilha é um cara, vamos falar assim, no governo hoje, é um cara... Uma das pessoas que mais aparecem no governo, uma das mais competentes aí do governo, né? Sei lá, que mais... É, hoje, se o médico me tratar bem, você fala assim, eu vou trazer um cubano, hein? Não, 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 não. Se bem que o Padilha não está dando muito resultado, a procura não está tão alta, assim. Não, é brincadeira, mas o... Ele está, e é engraçado, ele com projetos polêmicos, né? Que é a questão de aumentar o tempo. Aumentar o tempo dos estudantes, seja ou com estágio obrigatório, ou dois anos a mais de residência, ou com os médicos cubanos, mas ele está adotando o discurso do Jânio. Basicamente, até ouvir. Falem mal, falem bem, mas falem em mim. Eu não concordo com algumas coisas, quando a gente fala... Hoje eu estava vendo a respeito do programa dos médicos lá, para atender o interior e tal, vão pagar um salário de 10 mil reais para esses médicos, mas a gente fala assim, 10 mil reais. O cara é um professor doutor formado com dois anos de mestrado, mais dois de doutorado, com seis de graduação. Então, ele estudou 10, 12 anos, ele vai ganhar 8 mil de salário de sinal para ser um professor com dedicação integral na faculdade. Quer dizer, um cara que... Será que nós estamos formando bem nossos médicos? Quer dizer, você está pagando 10 mil para um cara de inicial para atender lá no... Então, tem alguma coisa errada aí que precisa ser corrigida. Não é só o... Nós precisamos corrigir a formação dos nossos médicos aqui. Não adianta você só incentivar a ir para lá e resolver o problema da população rápido. Se a gente não tiver uma formação de base em educação, nós não vamos resolver o problema não só da medicina ou da saúde, do resto. E do município, você quer falar também, não? Acho que Ribeirão... Engoliu? Não, 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 acho que Ribeirão... Ribeirão ainda é cedo, ainda é cedo. Não, não, você vê os números de DH que saíram de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está muito acima da média. Não, Ribeirão não. Qualidade de vida é cedo. Eu acho que... E me diga uma coisa, e a sua visão desses movimentos aí? Você acha que tem contribuído para o país? Não, eu acho maravilhoso. O Brasil parece que o gigante adormecido está querendo acordar. E ninguém aceita mais 39 ministérios, né, Dona? É um negócio meio... A gente realmente não dá mais, né? Então, a gente está vendo aqui, em Ribeirão Preto, tem quase o número de funcionários públicos, os comissionados, o que tem em Paris. É um negócio... Paris é 10 vezes maior que Ribeirão, 20 vezes. Então, é um negócio que não dá para aceitar. Tem uma coisa errada, o sistema está errado. Então, eu acho que uma hora... Vamos falar assim, eu... Às vezes eu brinco com alguns amigos meus. Se a gente fosse argentino aqui, Brasília talvez já estaria fechado. Então, eu acho que esse... Na verdade, esse... O povo é muito tolerável. O povo é pacato, é tranquilo e tal, mas chega uma hora que o pote enche, né? Então, eu acho que está sendo muito bom. Eu acho que os políticos agora, para o ano que vem... Botem as barras em mão. Vão ter grandes mudanças aí, gente. Espero que isso se converte em eleger gente melhor, né? Não, é, eu acho que sem dúvida. O movimento é bom, mas o que resolve no mundo real é a política institucional. A única dúvida que eu fico nessas manifestações é... Quantos por cento da população, quem representa a classe C e D estão nessas manifestações? Isso eu fico com dúvida. Porque será que realmente elas vão conseguir... Vamos falar mais claramente, o voto de cabresto, que é a classe C e D... Será que eles estão nessas manifestações, eles estão sendo representados por quem? Talvez é 10, 20, 30 por cento? Quanto disso vai mudar? Eu espero que seja... Eu esperava que fosse a classe C e D tivesse em 60, 20 por cento. Na maioria. Mas eu não tenho dúvidas, eu não tenho esse levantamento. Mas o Brasil tem que começar, pelo menos está alertando, a gente está ouvindo nas ruas isso. Pelo menos a... Eu converso com diversas pessoas no dia a dia aí, pelo menos eu acho que isso está... Não ajudou a... Que se converta numa mudança de eleição de pessoas melhores. Essa é a grande esperança. É, isso mesmo. Tiago, vamos fazer um convite para o Nelson? Faz tempo que ele não vem aqui, né? Talvez perguntar para o Cachaça, vai estar viajando, palestras, várias palestras. Quem encontrar na rua Nelson Rocha Augusto, encontrando ele na rua, fala assim... Ele vai estar aqui no sábado, vai beber chope. Ele vai estar aqui, então nós vamos falar pessoalmente, mas você encontrando ele na rua, também faça esse apelo. Fala assim, Nelson, vai lá no Bucaleiro para a gente falar um pouco de economia. É verdade. E beber da sapiência dele, né? É, aliás, eu voltando a falar de economia, nós temos uma notícia meio grave. O Brasil diz que, no caso da China, as previsões para o ano que vem são meio pessimistas. Então, isso é muito ruim para o Brasil. No caso de Vale, Petrobras e a gente... Que continua, né? A desvalorização das ações das duas empresas está... Se bem que o mercado não entende direito, mas hoje a Vale valorizou 5% das ações. E o lucro caiu 70%. Quer dizer, alguma coisa está esquisita nesse meio. Tá bom, não, mas é... Mas, ó, o Berro já fala, ó. Economista, é melhor procurar um acatomante. Não, não é assim. Calma, previsão... Eu falava de economista, eu aprendi com o professor meu... Previsão, além do tempo que funciona... Economista é para fazer previsão, mas previsão é para ser mudada. Eu não chamava previsão, né? Senão era a certeza. Vamos lá. Gente, uma boa semana para você. Boca Livre está ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter nos aceito na sua casa. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Tiago. Tchau, Tiago. Obrigado. Até logo. Até logo. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre. A língua é livre. A boca livre não livra ninguém. A boca livre não livra ninguém. A boca livre não meia, eu não meia. Bem... Não meia.